Nesta sexta, Massachusetts tem que parar para ver como é uma Black Friday de verdade. No ano passado entregamos vários prêmios no Black Friday e este ano vamos quebrar mais um recorde e distribuir prêmios imperdíveis para os primeiros 27 compradores. Você poderá escolher entre TV de até 70 polegadas, smartphone ou tablet. E tem mais! Temos carros com até 8.381 dólares abaixo do preço de tabela. Vamos abrir às 6 da manhã. Para mais informações, acesse AcheiMeuCarro.com AcheiMeuCarro.com